Essa reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar a proporções da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções da comissão. Projeto de lei 1060 em turno único. Aqui tem primeiro turno. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera o dispositivo da lei 11.317, que cria a medalha de mérito intelectual da Polícia Militar de Minas Gerais e modifica a lei nº 200, de 8 de outubro. A presidência passa, a presidência designa o deputado João Leite como relator da matéria e indaga se tem condições de emitir o seu parecer. Esse é um projeto que já passou lá na CCJ, é um cabidinho. Pode sim, viu? Tchau, tchau, tchau. Na verdade, é um projeto de turno único, que é um negócio de medalha. Sim, senhor presidente. Uma palavra ao deputado João Leite. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafos resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 4.373, de 2013, visa alterar o dispositivo da lei nº 11.317, de 1993, que cria a medalha do mérito intelectual da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a lei nº 200, de 1937. Conforme a nota técnica anteriormente referenciada, o curso de especialização em gestão de polícia ostensiva, CEGEPO, é ministrado simultaneamente com o curso de bacharelado em ciências militares, que já está contemplada na propositura e o curso de formação de cabos, em que pede estar previsto como curso de qualificação profissional na Polícia Militar de Minas Gerais, não mais é ministrado no âmbito da instituição militar, já visto que atualmente a promoção ao posto de cabo é realizada pelo critério de tempo, isto é, no momento em que o soldado completa oito anos de efetivo de serviço, independentemente da existência de vaga ou de frequentar curso específico. Portanto, em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 1.060, de 2015, na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, suprimos os incisos 5º e 8º do artigo 1º da Lei nº 11.317, de 7 de dezembro de 1993, que se refere ao artigo 1º do substitutivo nº 1, é este o parecer, senhor presidente. A parte deles não precisa. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneço com 50. Aprovado. A presidência passa a segunda fase do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições e dispensa a apreciação do plenário. Passo a presidência do trabalho do deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimentos nº 10.520, 10.522, 10.523, 10.526, 10.522 e 10.553, de 2018, em turno 1, de outro deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, que a prova, permaneço com 50. Aprovado. Continua aí, que tem agora. Passa para a outra fase. Passa a terceira fase do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimentos sobre a mesa. Já foi. Presidente, alguns requerimentos apresentaram. Tem vossa excelência a palavra. Primeiro requerimento, desdobramento da audiência PUL realizada ontem, presidente. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias e Justiços de Defesa e Direitos Humanos no município de Belo Horizonte, para discutir sobre a situação dos agentes e servidores administrativos do sistema sócio-educativo e prisional, e entregar as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária, realizada em 3 de 4 de 2018. Esse é o primeiro requerimento. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, com isso como se encontra. Aprovado. Segundo requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, o SESP, pedir de providência para garantir a formação e ou qualificação continuadas por meio da Escola Integrada de Segurança Pública, os agentes do sistema sócio-educativo e prisional, de forma propiciada e as condições necessárias à execução de suas atividades. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Outro requerimento, seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias e Justiças e Direitos Humanos e Apoio Comunitário do Ministério Público em Belo Horizonte, o pedido de providência para verificar as denúncias apresentadas por servidores do sistema sócio-educativo do Estado durante a audiência pública dessa comissão, realizada em 3 de abril de 2018, com a implementação das medidas administrativas e justiciais pertinentes, a fim de garantir o respeito aos direitos fundamentais e sociais desses trabalhadores. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 5ª reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade de abater a situação do servidor administrativo, do sistema prisional e sócio-educativo. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. Outro requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo. Suárez, pedido de providência para regularizar de maneira definitiva o cumprimento da carga horária de 40 horas semanais pelos agentes do sistema sócio-educativo do Estado, conforme expressamente previsto no artigo 7º da Lei nº 15.302, de 2004. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo e à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP pedido de providência para priorizar a averiguação das denúncias e o cumprimento das reivindicações apresentadas a essa comissão por servidores do sistema sócio-educativo do Estado durante a audiência pública que exige de maneira justa o cumprimento do acordo entabulado pelo governo do Estado, com a categoria no ano de 2015. Requer ainda que seja encaminhado ao referidor órgão as notas taquigráficas da 5ª reunião ordinária dessa comissão, com a finalidade de debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo. Soares, pedido de providência para garantir às unidades sócio-educativas, especialmente aquelas localizadas no interior do Estado, o fornecimento de viaturas apropriadas e em perfeita condição de uso, bem como rádio e demais equipamentos necessários à atuação e à segurança dos agentes. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo, Soares, pedido de providência para apurar os casos de desvio de função e assédio moral praticados contra servidores administrativos e agentes de sistema sócio-educativo do Estado, os quais têm sido reiteradamente coagidos e submetidos a condições precárias de trabalho nas unidades com efetiva punição, se for o caso, de diretores e demais autoridades responsáveis, considerando-se as várias denúncias trazidas a essa comissão. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam. O ministro, como se encontram, aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo, Soares, pedido de providência para imediato fornecimento da carteira funcional aos agentes sócio-educativos do Estado, considerando-se a mencionada identificação primordial para os exercícios das funções pela categoria, sobretudo durante a realização de escoltas e demais atividades das unidades sócio-educativas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Subsecretaria de Atendimento Sócio-educativo, Soares, pedido de providência para garantir os agentes do sistema sócio-educativo o pagamento das diárias e demais despesas ou custos decorrentes do trabalho desenvolvido, a exemplo de escolta e ou acompanhamento de adolescentes a autores de ato infracional, considerando-se os relatos apresentados a essa comissão durante a audiência pública, no sentido que os servidores têm sido obrigados a desembolsar pessoalmente esses recursos para o cumprimento das atividades. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento. Que seja realizada a audiência pública no âmbito dessa comissão e convidados a comparecer em reunião desta, o senhor Emerson Moser, coronel PM, corregedor, e o senhor Ledivan Salgado Cota, coronel PM, para prestar esclarecimento quanto à instauração de inquérito policial militar, portaria 102-044 de 2018, em virtude de postagem supostamente realizada por policial militar inativo, no dia 5 de 2 de 2018, em rede social denominada Facebook, que teoricamente teria críticas ao comandante-geral da Polícia Militar. diante do exposto, em homenagem ao artigo 5º, inciso 4º e 34º dessa linha, da Constituição da República, solicito o apoio dos demais prazos. Apenas que seja convidado para audiência pública. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A audiência pública. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer a vossa excelência em termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a ocorrência de supostas irregularidades no âmbito do Departamento de Investigações e Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais, tais como desqualificação de provas, desvio de autos, desaparecimento de documentos e fraudes policiais. O delegado de Polícia, Rodrigo Bossa de Pinho, atual chefe do CITAD Departamento, afirmou, durante a entrevista da Tiaia, que no dia 18 de março de 2018, que conduz uma investigação que revelaria a existência do maior esquema de fraude processual do Brasil. Todavia, tramita, na Corregidoria Geral da Polícia Civil, pedido de apuração de condutas imputadas ao delegado, sob a afirmação de que esses interesses políticos influenciariam sua nomeação para chefe do Departamento de Investigações e Fraudes, de modo que retomasse inquéritos envolvendo o lobista Nilton Monteiro. Nesse contexto, foram divulgadas fotos em que Nilton Monteiro aparece ao lado de Rodrigo Bossa, durante a confraternização de sua posse. Ademais, segundo o delegado Márcio Simões Naback, então integrando do Departamento, todos os fatos apurados em 2011 e 2014 foram devidamente encaminhados ao Poder Judiciário, que condenou Nilton Monteiro, razão pela qual considera que a atuação de Bossa fundamenta-se em interesse político. É o último requerimento. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, eles conseguem contrar. Aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente, deputado Sargento Rodrigues. Presidência, indaga o deputado João Magalhães, deputado João Leite, se desejam ainda apresentar alguma matéria. Não. Assinado? Só assinado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, de...